Quem tá tratando um câncer, inclusive seja ele qual for, precisa mais ainda dormir. Por quê, Carol? Porque é durante o sono que o seu corpo recupera, se regenera do que aconteceu durante o dia. Os erros do DNA, celulares, inclusive erros que podem causar câncer, eles são reparados nesse momento. A sua imunidade tá sendo modulada à noite. Inclusive tem estudos científicos que já mostram que pessoas que não dormem bem, aí não é relacionado só ao câncer, mas pessoas que não dormem bem, estudos grandes, relacionando a baixa da imunidade dessas pessoas, essas pessoas suscetíveis a doenças, doenças das mais variadas possíveis, com aquelas pessoas que não dormem bem, que sofrem de insônia. Então, a gente tá falando aqui de pessoas que estão tratando um câncer, tratando um câncer de mama. Você precisa ter a sua imunidade bem, bem estabelecida, ok? Seu corpo funcionando bem. Pra isso você precisa dormir.